Sempre vai ser eu A nova cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A nova cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Continue Fimaesta